E aí, começando mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, como vocês virem no título O Natal me vou tá mostrando meu gato Então já vai escrevendo, deixando like, compartilhando o vídeo Pra tá ajudando cada vez mais aqui no canal E como eu ia falando pra vocês, né, mano Eu vou mostrar hoje meu gato de estimação Infelizmente, meu gato, né, mano Que eu ganhei esse gato ontem Mas eu gravei o vídeo ontem Mas, infelizmente, como eu tava lá no campo E eu fui gravar vídeo pra vocês A memória tava cheia Apaguei alguns conteúdos aí do vídeo, tá ligado? E já já eu falo pra vocês Deixa eu tirar logo essa antena E eu simplesmente apaguei Apaguei algumas coisas que tinha na minha galeria E também, infelizmente, apaguei O... como eu posso dizer? O vídeo do gato, rapaziada E infelizmente é isso, né, mano E... eu vou tá, né, mano É... amostrando o gato pra vocês E já já volto pra vocês, né Que eu vou tá colocando o tripé ali E, rapaziada, mano Tomara que eu esteja aparecendo aí, né E como eu havia falado pra vocês Deixa eu ajeitar aqui um pouco O tripé que tá meio caído Deixa eu ajeitar aqui, rapaziada Tá meio caído O tripé e já já volto pra vocês que eu vou ajeitar Direito, né, mano E, rapaziada, mano Mas... beleza Então já vai escrevendo aí embaixo Deixando o like Pra tá ajudando cada vez mais o canal E, por favor, deixa o like, se inscreve E ativa o sininho pra tá ajudando o canal Ele fica... Ele... a primeira coisa que ele não gosta Ele não gosta de ficar sozinho Ele não gosta de jeito Nenhum, mano Agora tá brincando aqui Com a arma de cano Quem não sabe Eu gravava caçador de lenda E essa é uma das armas que participava Tem esse Tem essa daqui Mas... Eu não uso muito elas E é isso que eu queria mostrar pra vocês O gato, né, mano Só isso Eu gravei esse vídeo Por quê, mano? Por quê? É... Eu vou tentar postar vídeo diariamente aqui no canal Porque eu não tô ganhando inscrito Visualização tá até boa Mas inscrito eu não tô ganhando inscrito É... Eu tô com 61 inscritos Desde o dia que eu peguei 60 inscritos Eu tô com 61 inscritos E, mano Faz alguns tempos aí que eu peguei 61 inscritos E ainda tô, mano Não ganhei nenhum inscrito E vou tá tentando postar vídeo diariamente Pra ver se sai o resultado e algumas coisas Né, mano? E eu acho que vai dar certo Né, mano? Caso que eu não tava postando vídeo Tá muito desmotivado Pra postar vídeo Mas agora eu não vou postar vídeo É... Um dia sim, um dia não Tipo... Hoje deve ser quinta-feira Eu acho que é quinta-feira Quinta-feira Ô... Quinta-feira eu posto um vídeo Aí sexta eu não posto E sábado eu posto, entendeu? Pulando um dia Eu postei hoje Pula amanhã Não posto amanhã Só posto no outro dia, entendeu? E é isso que eu quero falar pra vocês Ó... O gato Ele é muito danado Eu percebi isso E também Ele dorme Basicamente qualquer cano Tava aqui Mas ele se presumiu Dormiu Rá E é isso que eu queria falar pra vocês Acho que eu vou terminando o vídeo por aqui, né, mano? Vídeo bem curto Só pra mostrar meu gato mesmo Pra vocês Basicamente, né, mano? Saberem o meu gato E aqui tem um... Como se fosse um crachá De uns gatinhos Ó Eu fiz esse desenho Que a minha gata morreu, né, mano? Quem não sabe Era uma gata branca E... Ela de noite Foi... Fazendo não sei o que Ela... Eu acho que ela pulou, né, mano? Não sei E um cachorro aqui O vizinho Pegou ela, mano E matou, claro, né, mano? E... É isso, né, rapaziada Ela morreu e tal E tem a filha dela Que tá grande A... A preta E também tem ele agora Ele é bem bonito mesmo E temos... Dois gatos E duas cachorras Só tem ele de macho Agora Porque é ele macho A outra gata É uma gata Uma fêmea Basicamente tem três fêmeas aqui E um macho Dois cachorras Uma gata E um macho, entendeu? Ele gosta de morder muito, mano Ele não fica quente De jeito Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu vou pegar aqui o tripé Ó Vou esconder aqui Pulou Pensei que ele não ia pular, rapaziada Mas ele pulou E eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Esse foi o vídeo Se você gostou já deixa o like Já deixa o joinha Já deixa o joinha Se inscreve E muito obrigado por ter assistido esse vídeo E falou